Caillou e sua família estavam jantando um delicioso espaguete. Tá uma delícia! Eu adoro espaguete! Obrigada, Caillou! Caillou adorava espaguete, mas era muito difícil comer sem fazer barulho com a boca. Opa! Desculpa, mamãe! Ah, tudo bem, Caillou. Eu sei que você está fazendo o possível. Assim como a Rosie. Ela está fazendo o possível para não deixar seu guardanapo sujo de molho de tomate. Meu guardanapo tá limpo. Isso mesmo, Rosie. Mas você devia usar o guardanapo para limpar seu rosto quando ele fica cheio de molho. Ups! Todo mundo riu da Rosie. Mas quando Caillou estava rindo, ele fez um barulho. Vamos lá, Rosie. Vamos limpar você. E você pode me ajudar com a louça, Caillou. Tá bom. Eu ajudo. Caillou tomou muito cuidado para não deixar cair nada. Mas era difícil por causa do barulho que ele fazia. Ups! Parece que alguém aqui está com o soluço. Com o soluço. E com o meu. Eu paro isso. É só esperar. Normalmente, ele vai embora sozinho. Oh, tá bom. Eu espero. Ei, eu esperei, mas o soluço não passou. Você tem que esperar mais do que isso, querido. Por que não brinca na sala enquanto espera? Tá bom, mamãe. Caillou decidiu construir uma torre enquanto ele esperava. Mas... Ah, esse soluço não vai passar nunca. Como estão as coisas aí, hein? Esse soluço está estragando tudo. Eu quero que ele vá embora. Ora, tente não pensar nele, Caillou. Se você esperar, o soluço com certeza vai passar sozinho. Mas sabe, eu cansei de esperar. Hum. Bom, ouvi dizer que às vezes o soluço pode ser curado dando um susto na pessoa. Um susto? Mas eu não gosto de susto. Mas é só um sustinho, Caillou. Isso faz a pessoa engasgar. Aí então, o soluço vai embora. Você quer experimentar? Se isso vai fazer o soluço passar, tudo, tudo bem. Certo. Preparar e... Ei, funcionou! Ah, não funcionou. Acho que o susto foi pequeno. Olha só, a gente pode dar um jeito nisso, certo, Rosie? Caillou não ficou com nem um pouco de medo. A mamãe e a Rosie eram muito engraçadas. Oh, não está dando certo. Ainda bem que eu estou aqui. Eu tenho quase certeza de ter a cura do soluço aqui comigo, Caillou. É mesmo? Claro. Eu sou o campeão número um de cura de soluço. Vamos lá, eu te mostro. Agora, tem gente que cura soluço bebendo água bem depressa de uma mangueira, mas não é tão fácil assim quanto parece. Pode ser bem complicado. Eu não ligo. Eu quero tentar. Eu quero tentar. Caillou descobriu que beber água de uma mangueira não era nada fácil. E seu pai achou a mesma coisa. Ei! Opa! Desculpa, papai. Está tudo bem, Caillou. Num dia quente como esse, um pouco de água faz bem para mim e para a grama. Mas não funcionou. Ainda estou com soluço, papai. Não se preocupe, Caillou. Eu ainda tenho outro remédio para você. Ficar de ponta cabeça sempre dá certo. Rose quer virar, Rose quer virar. Só se você estiver com soluço, Rose. Isso é para fazer o meu soluço passar. Não se preocupe. Tem mais uma coisa que podemos tentar. Eu deixei o melhor por último. Isso aqui é quase certo que vai dar um jeito no seu soluço. E o que é? Eu te mostro. Você pula com o pé esquerdo e esfrega a cabeça com a mão direita. Caillou achou que o papai estava engraçado. E a mamãe e a Rose também acharam. Puxa vida, o papai não está... Engraçado? É verdade. Mas como Caillou queria muito se livrar do soluço, ele começou a pular também. É assim que se faz, Caillou. Espante o soluço pulando. Isso mesmo, Rose. Você pode pular também. Você está bem, papai? Eu estou ótimo. Eu só tenho que treinar um pouco mais esses pulos. Eu continuo com o soluço. E se eu ficar com o soluço para sempre? E agora o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? Olha, eu detesto dizer isso. Mas acho que vou ter que parar de fazer espaguete no jantar. Já que parece que é o espaguete que te dá soluço. Mas mamãe, eu adoro espaguete. E a Rose também. E o papai também. Não foi o espaguete que me deu soluço. Eu sei que não foi. Além disso, acho que ele... Passou. Veja. Caillou estava certo. Seu soluço tinha passado. Acho que você levou um susto quando eu disse... Que não faria mais espaguete no jantar. Não. Acho que ele passou sozinho. Como você disse que passaria. Mas você vai mesmo parar de fazer espaguete? Mas é claro que não, Caillou. Eu só estava brincando. Ufa! Mas que alívio. Eu adoro espaguete. Rose também quer espaguete. Agora não pode, Rose. A gente acabou de comer. Daqui a pouco, Rose. Nós prometemos. Agora eu estou com o soluço. Caillou descobriu que o soluço vai embora sozinho. Se a gente tiver um pouco de paciência. Siga um líder. Atenção! Sigam-me! Sigam-me, Caillou! É isso mesmo! Sigam-me! Sigam o líder! Caillou adorava brincar de sigam-me líder. Porque todo mundo podia brincar junto. Agora pulem para trás. Bom, nem todo mundo. Andy era novo na escola de Caillou. e ele não estava participando da brincadeira. Opa! Desculpa, Andy. Quer brincar de seguir o líder? Não. O Andy mora na minha rua. Eu chamei ele para brincar no parque. Mas ele nunca quer brincar. É mesmo? Por quê? Eu não sei. Caillou não acreditava que Andy não queria brincar. Todo mundo gosta de brincar com os amigos. Oi, Andy. Quer montar um quebra-cabeça comigo? Não. O que está desenhando? Nada. Só estou tentando ser seu amigo. Eu não quero ser seu amigo. Eu também não quero ser seu amigo. Caillou estava chateado. Ele ficou magoado com o que Andy tinha falado. O jantar está quase pronto. Minha nossa! Por que essa melancolia? Melancolia? Significa que você está com uma cara triste. O Andy da escola não gosta de mim, mamãe. Mesmo? Ele te disse isso? Ele disse que não queria brincar comigo. E que não queria ser meu amigo. Então eu disse que não queria ser amigo dele também. Mas eu pensei que você gostasse de ser amigo de todo mundo. É, eu gosto. Então você não falou sério quando disse que não queria ser amigo dele. E talvez o Andy não tenha falado isso de verdade. Você precisa pensar por que o Andy falou aquilo. Talvez ele não quisesse brincar com a mesma coisa que você. Eu vou continuar tentando ser amigo do Andy. Assim é que eu gosto, Caillou. Caillou estava decidido a ser amigo do Andy. Oi, Andy. Andy, você quer brincar? Não. Você não gosta de futebol? E de que jogos você gosta? Eu gosto de pega-pega, de seguir o líder e de esconde-esconde. Mas ser amigo do Andy com certeza seria mais difícil do que ele pensava. Caillou, Caillou quer brincar? Tá bom, Rosie. Você arruma que eu volto daqui a pouco. Tenho que perguntar uma coisa para o papai. Papai, como eu posso descobrir o que uma pessoa está pensando? Você pode perguntar, filho. E se a pessoa não for de conversar? Isso torna as coisas mais difíceis. Você pode tentar ver as coisas do ponto de vista dela. E como se faz isso? Tente ver o mundo do jeito que os outros veem. Como se estivesse vendo pelos olhos deles. Desse jeito? Eu estou vendo o mundo do jeito do Gilbert. Isso mesmo. Caillou decidiu tentar ver as coisas sob o ponto de vista do Andy. Sigo! Caillou tinha que admitir que as outras crianças eram muito barulhentas. Talvez o Andy não gostasse de barulho. Parece que está pensando muito sobre alguma coisa, Caillou. O Andy gosta muito de desenhar. É, você tem razão. Ele não gosta de correr e de fazer barulho como o resto da classe. Não. Cada criança gosta de brincar de um jeito diferente. De repente, Caillou descobriu como ele poderia ser amigo do Andy. Ele podia brincar com o Andy do jeito que o Andy gostava de brincar. Peguei! Está com você, Caillou. Obrigado, mas não quero brincar disso hoje. Está comigo. Lá vou eu. Caillou esperou o Andy falar primeiro. O que é isso? Estou desenhando um castelo. Você devia fazer bandeiras. Castelo sempre tem bandeiras em cima. É mesmo. Boa ideia. Ei, Caillou. O que está fazendo? Eu estou brincando de seguir o líder. O Andy é o líder. Caillou tinha certeza de que ele e o Andy eram amigos agora. Mesmo que eles não expressassem isso em palavras. Lá vou eu. Você não me pega. Peguei. Está com você. Ninguém me pega. Não foi fácil. Mas Caillou tinha feito um novo amigo. E isso era muito bom. Caillou estava jogando futebol com o seu maior fã, o vovô. Ótimo chute, Caillou. Você sabia que eu jogava futebol quando tinha a sua idade? Uma vez eu peguei a bola e driblei um time inteirinho e chutei bem alto no ar. E aí o que aconteceu, vovô? Ela acabou batendo na trave e veio de volta para mim. Então tive que usar a cabeça para fazer um gol. Queria ser um grande jogador de futebol como você. Bom, acho que você está indo muito bem, Caillou. Agora vamos ver se você faz um gol aqui no vovô. Agora atenção porque eu já vou chutar. Opa! Gol! Acho bom vocês irem andando, senão vão se atrasar para o treino. Valeu! Tchau, mamãe! Tomara que o técnico novo seja tão legal quanto você, vovô. Ah, eu tenho certeza de que ele vai ser, sim. Tudo bem? Tudo bem, Caillou! E onde está o técnico novo? Eu não sei, mas tomara que ele seja legal. E aí, turma? Eu sou o técnico novo. Vovô? Caillou ficou surpreso e feliz por seu avô ser o novo técnico. Isso fez com que ele se sentisse muito especial. Sabe, eu costumava jogar futebol. Uma vez eu peguei a bola e driblei um time inteirinho e dei um chute bem alto no ar. E aí, o que aconteceu? De repente, Caillou não se sentiu mais tão especial. Ele achou que as histórias de futebol do avô fossem só para ele. Aí, ela acabou batendo na trave e veio de volta para mim. Então, eu usei a cabeça para fazer um gol. Uhul! Legal! Certo! Agora, todo mundo pegue uma bola e vamos para o campo. Legal! Vamos jogar! O que você está esperando, campeão? Nada! Ei, você foi muito bem, artilheiro! Caillou ficou feliz por mostrar ao seu avô como ele jogava bem futebol. É isso aí, campeão! Léo, é sua vez agora! Caillou ficou surpreso. O vovô estava fazendo seu cumprimento especial com todo mundo. Ele deveria fazer aquilo só com o Caillou. Certo, time. Agora, quero ver vocês passarem a bola um para o outro. Você deu um ótimo chute, Caillou. Agora, passe a bola. Vamos lá, passe! Isso! Mas Caillou não queria passar a bola. Ele queria fazer um gol. Assim, seu avô teria orgulho dele. Uhul! Consegui, vovô! Eu fiz um gol! Muito bem, Caillou. Mas você deveria treinar mais o passe e não fazer gol. Foi muito bom o treino, pessoal. E aí, quem vai querer picolé de fruta? Eu quero! Mas, vovô, a gente só tem dois picolés. Um para mim e um para você. Não se preocupe, Caillou. Eu comprei para todo mundo. Sabe, o seu avô é tão legal, Caillou. Caillou não estava certo se ele gostava de ter seu avô como técnico. Apesar do resto do time adorar. Como foi o seu treino hoje, Caillou? Legal. Ei, Caillou. Por que não conta para Rose uma das histórias de futebol do seu avô? Eu não lembro de nenhuma. Puxa, Caillou. Você não parece muito animado, mas nós estamos. A gente vai assistir ao seu primeiro jogo amanhã. Não é mesmo, Rose? É! Jogo! Clementina e Jason, vocês estão no ataque. O que significa que vocês vão tentar fazer gols. Caillou e Jeffrey, vocês são da defesa. O que significa que vocês ajudam o Leo a proteger a rede. Mas, vovô, eu quero fazer gol, igual quando a gente joga. Não se preocupe, Caillou. Todo mundo vai ter chance. Deixa comigo. Ei, Jason. Vá atrás da bola. Isso mesmo, chute para longe. Não, para o outro lado. Tudo bem, pessoal. Podem voltar para lá e se divertir. Caillou estava chateado porque o outro time tinha feito gol. Aí, Caillou teve a sua grande chance de fazer um gol. É, vai para o gol, Caillou. Vai para o gol, Caillou. A bola está com você, Caillou. Agora chute. Ah, quase deu, Caillou. Caillou estava chateado. Ele não queria jogar futebol nunca mais. Tempo. Campeão, mas o que foi? Eu sou ruim de bola. Ah, eu não concordo. Você pode não ter feito um gol, mas a sua chuteira fez. Vovô, você brinca e traz picolé para todo mundo. Isso devia ser uma coisa só da gente. Ah, agora entendi. Caillou, quando sou técnico, preciso tratar todo mundo igual. Isso faz parte do meu trabalho. Mas eu sou o seu avô, o que significa que sempre vou me orgulhar de você. Está vendo? Esta é uma medalha de futebol que eu ganhei quando tinha a sua idade. Quero que fique com ela. Assim você nunca vai esquecer de que eu tenho orgulho de ser seu avô. Mesmo quando sou seu técnico. Obrigado, vovô. Estou feliz que você é meu técnico. E estou feliz que você é meu avô também. Ótimo. Agora trate de voltar para o campo e se divertir. Caillou descobriu que seu avô podia ser seu técnico, seu avô e um dos seus maiores fãs. O ajudante de segurança. Eu já estou grande? Era bem cedo de manhã e Caillou e Gilbert estavam felizes sonhando. Até que... Acorda, Caillou! Acorda! Caillou ainda não tinha terminado de sonhar. Rosie achou! Ah, o que foi, Rosie? Veja, a Rosie cresceu! Nossa, Rosie! O seu pijama não está te servindo mais! Apostou que eu cresci também! Venha, Rosie! Vamos contar para a mamãe e para o papai! Não faz barulho! Rosie achou engraçado ver o papai e a mamãe dormindo. Mas Caillou não sabia se eles deveriam acordá-los. Gilbert! Oh, Gilbert! Ai, bom dia, meus passarinhos madrugadores. A Rosie cresceu! Gilbert, pare com isso! Sai daqui! Acho que eu cresci também! A gente pode olhar, mamãe? Por favor! Tudo bem, mas vamos deixar o papai dormir um pouquinho mais, tá bom? Só que o Gilbert não tinha a menor intenção de deixar o papai dormindo. Vamos deixar o papai dormir um pouco mais. Certo, Rosie. Você primeiro. Fique parada. Uau, Rosie! Você cresceu sim! Você deu uma espichada. Isso significa que você cresceu rápido. Minha vez, mamãe! Caillou esperava ter crescido tanto quanto a Rosie. Ah, o risquinho está no mesmo lugar. Eu não cresci nada. Caillou ficou muito desapontado. Ele não tinha crescido nem um pouquinho. E ele começou a ficar com medo de que a Rosie ficasse maior do que ele. Não se preocupe, querido. Logo você dá uma espichada também. Você vai ver. Papai, como eu posso dar uma espichada como a Rosie? Eu quero crescer logo. Dar uma espichada? Hum... Bom, ajuda se você dormir bastante, fizer exercício e comer coisas boas. Eu fiz um monte de exercício no parque ontem. Mas não cresci tanto quanto a Rosie. E como se comem coisas boas? São comidas saudáveis, como frutas e legumes. Ah, e leite é muito importante também, para os ossos. Caillou queria muito crescer mais. Então, ele tentou seguir o conselho do seu pai. Chega! Eu acho que já tenho bastante. A não ser que você queira nadar no leite. O que você está fazendo, Caillou? Estou fazendo exercício. Se alongar os braços e as pernas, vou ficar maior. Muito bem. Que tal você ir se alongar lá na entrada enquanto coloca o sapato? Nós vamos para o supermercado. Atenção. Liquidação no corredor 2. Olá! Tudo bem? Faz tempo que eu não vejo vocês. A Rosie cresceu. Ah, e cresceu mesmo. Você vai ficar uma menina bem grande. Caillou esperava que o Ted lhe dissesse que ele tinha crescido também. Oi, Caillou. Que bom ver você de novo. Está gostando da escola? Aham. Caillou ficou desapontado. Ted não tinha dito que ele era um menino grande. É isso aí. Divirtam-se nas compras. Vamos lá. Ui! Puxa vida! Nossa, você está crescendo mesmo. Mamãe, posso empurrar o carrinho? Ah, não sei não. Acho que o carrinho ainda é muito grande para você, Caillou. Por favor! Tá, tudo bem. Mas tome cuidado. Caillou estava determinado a mostrar para todos que ele era um menino grande. Ai! 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 Hum, laranja! Eu sinto muito, Ted. Tudo bem, Caillou. Não foi sua culpa. Esses balcões não foram feitos para crianças pequenas como você. Não, Rosie. Eu vou guardar isso. A Rosie também. Não! Eu acho que você está com sono. Vem cá, hora da soneca. Rosie, dorme. Rosie quer crescer. Isso fez com que Caillou se lembrasse do que o papai tinha dito. Ele precisava dormir bastante para crescer. Ah, ainda está muito claro. Não é justo, Gilbert. Você consegue dormir toda hora. O André estava na porta. Caillou tinha se esquecido que ele e seu amigo tinham combinado de ir ao parque. André, como você fez para ficar grande assim? Não sei. A minha mãe diz que eu como muita manteiga de amendoim. Mas nem sempre eu gosto de ser grande. É mesmo? Claro. Às vezes eu sou muito grande para fazer as coisas que eu quero. E a minha calça está sempre curta demais. Vamos lá. Vamos brincar no elefantinho. Oh, eu primeiro. Ei, eu não caibo mais aqui. Ah, você pode vir. Caillou ainda cabia muito bem no elefantinho. Eu vou para o trepa-trepa. Mas ele estava mais interessado em brincar com o André. Espera um pouquinho aí. Ah, eu estou muito grande para isso. Eu não. Você quer ir para o escorregador, então? Beleza. E aí, estão se divertindo? Sim, mas o André está grande para muita coisa. Achei que eu gosto de ser pequeno. Tudo bem se eu não for grande por mais um tempo, papai? Bom, eu acho que não tenho nenhum controle sobre isso. Mas eu gosto de você do jeito que você é. Obrigado, papai. Espera aí por mim, André. Caillou decidiu que ser pequeno era bom. Ele ainda tinha muito tempo para ficar maior. Olha só que nave legal, Léo. Obrigado. Minha mãe comprou essa canetinha aqui. Ela brilha. É mesmo? É. Mas só brilha no escuro. Você tem que ver a noite. Caillou ficou intrigado. Ele nunca tinha visto uma canetinha que brilhava no escuro. Pode me emprestar? Sabe, eu não sei. Vou precisar dela. É que eu tenho que fazer um cartão de aniversário para minha avó. Por favor, eu devolvo para você amanhã. Tá bom. Tudo bem. Só não esqueça. Eu prometo. Caillou estava ansioso para experimentar a canetinha do Léo. Ele não via a hora de ver como ela brilhava no escuro. Pronto. Legal. Ainda não está muito escuro. Caillou, hora de jantar. Caillou sabia que hora de jantar significava que logo estaria escuro lá fora. Aí a canetinha iria brilhar de verdade. Eu estou indo, mamãe. Que bom que gostou da ervilha, Caillou. Mas coma devagar. Você deve estar morrendo de fome hoje. Ah-ah. Eu estou com pressa. Mas por que a pressa? Eu não vejo a hora de escurecer. Você ouviu isso, querida. O Caillou está com pressa de ir para a cama hoje. Ir dormir? Não. O Léo me emprestou uma canetinha que brilha no escuro. Eu vou experimentar. Aposto que ela brilha muito. Tenho que admitir. Essa canetinha é bem legal. E o desenho está ótimo. Obrigado, papai. E ele é bem brilhante. Não esqueça de devolver a canetinha do Léo amanhã. Tá bom. Ei, Caillou. Pode devolver minha canetinha? Ah, não. Eu esqueci. Mas você disse que ia trazer. Eu sinto muito, Léo. Eu trago amanhã. Mas e se você esquecer de novo? Eu preciso dela. Ainda não fiz o cartão para minha avó. Eu vou lembrar. Eu prometo. Ei, você quer me ajudar a construir uma torre? Tá bom, Caillou. Tchau, Caillou. Não esqueça. Esquecer o quê? Caillou já tinha esquecido a sua promessa para o Léo. Minha canetinha. Você prometeu trazer amanhã, lembra? É mesmo. Tá bom, Léo. Caillou não sabia o que fazer para lembrar de levar a canetinha do Léo. Mamãe, como faz para se lembrar das coisas? Lembrar das coisas? Bom, às vezes eu escrevo, Caillou. Como a minha lista de compras quando a gente vai ao mercado. Mas e se você não sabe escrever? Bom, acho que aí eu faria um desenho para não esquecer. Bem lembrado. Caillou achou a ideia ótima. Ele ia fazer um desenho para se lembrar da canetinha do Léo. Ahá! Pronto! Agora eu não vou esquecer. Tudo bem aí, Caillou? Que tal bater uma bola antes do jantar? Tá, tá legal. Você trouxe a minha canetinha? Puxa vida, eu esqueci de novo. Mas, Caillou, você prometeu. Eu sinto muito. Até fiz um desenho para não esquecer. Eu coloquei na cômoda. Mas... Mas ele sumiu. Mas você precisa lembrar. Eu sei. Eu sinto muito. Eu trago amanhã. Promessa tripla. Caillou estava se sentindo muito mal. Ele queria compensar sua falha com o Léo. Toma, Léo. Você pode usar os meus adesivos se quiser. Obrigado. Eu vou usar no cartão da minha avó. Quando eu fizer... Lembrar de arrumar as carteiras. Caillou precisava arrumar um jeito de se lembrar da canetinha do Léo. E depois de ver a professora colar um aviso na sua mesa, ele teve uma ideia. Léo, pode me devolver um dos meus adesivos? Por quê? Tive uma ideia. Para me ajudar a lembrar da sua canetinha. Caillou, hora de acordar. Ah... Ah... Gilbert, não! Estrela Não, obrigado, Rose Eu não quero uma estrela Lembrei a canetinha do Léo Léo, eu trouxe sua canetinha Você lembrou Agora eu posso fazer o cartão pra minha avó Se eu lembrar, Caio Pronto, agora você vai lembrar Obrigado, Caio Léo ficou feliz porque Caio lhe emprestou os adesivos E Caio ficou feliz de arrumar um jeito De nunca esquecer uma coisa importante Apelidos Conseguimos Escapamos dos alienígenas Caio adorava brincar de aventuras espaciais com seu amigo Léo Mas outros amigos de Caio estavam se divertindo de outra maneira Oi, Jeffrey Oi, Jason Qual é a graça? Deve ser muito engraçado porque vocês estão morrendo de... O que é? Apelidos Apelidos? Ei, Clementine, vim aqui Clementine, você é uma cabeça de ovo podre Eu sou o quê? Uma cabeça de ovo podre Os gêmeos não perceberam que Clementine não estava rindo junto Mas Caio percebeu Ela estava chateada Por que estão me chamando disso? Por quê? É engraçado Crianças, venham pra classe Isso não tem graça, sabia? Eu acho engraçado Eu não sou uma cabeça de ovo podre Eu sei, eu nunca te chamei disso E por que você não fez nada? Pensei que você fosse meu amigo Eu não sei Acho que foi porque não sabia o que fazer Mas eu sei o que fazer Eu vou ignorar os gêmeos Caio achou que aquela ideia parecia muito boa mesmo Tudo bem Se te chamarem de cabeça de ovo podre de novo Eu vou ignorá-los também Legal, posso ajudar? Claro Legal, veja só isso Consegui O Xavier é uma cabeça lesma oca Cabeça de lesma mole Cabeça de lesma mole Caio percebeu que Xavier ficou chateado Mas de novo, os gêmeos estavam muito ocupados rindo para perceberem Xavier, venha Vamos fazer outra coisa Caio achou Que se ele ignorasse os gêmeos Talvez eles parassem Mas os gêmeos não pararam Você fez meleca Você fez meleca Emma, meleca Emma, meleca O mestre mandou Ficar num pé só Abaixem e toquem os pés Maura, baixa antes Maura, baixa antes Maura, baixa antes O que você trouxe hoje, Caio? Hum, meu preferido Sopa de frango com macarrão O Caio é um macarrão É Caio é um macarrão Caio é um macarrão Era hora de ir para casa E a mamãe e a Rose estavam esperando Caio Tchau, Caio é um macarrão Caio não parou para se despedir dos gêmeos Ele estava muito bravo por causa dos apelidos O que houve? Eu apertei muito o filho Não Papai, o que faria se não gostasse De alguma coisa que seus amigos estão fazendo? Bom, aí depende Se eles fossem meus amigos mesmo Eu acho que eu conversaria com eles Os amigos costumam conversar sobre as coisas Às vezes é bom você se abrir E falar para os outros como se sente Obrigado Ah Papai Fico feliz que a gente conversou No dia seguinte Caio e Leo estavam de novo Brincando de aventura espacial Oficial do espaço Leo Está pronto para a decolagem? Podemos brincar? Claro Entre na espaçonave Valeu Todos prontos? Três Dois Um Decolar Para o espaço Vamos dar uma cambalhota Uma cambalhota? Tudo bem Leo cambalhota 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 Eu não gostei desse nome Caio já tinha chegado no limite com os apelidos Ele decidiu fazer alguma coisa a respeito Eu também não gosto Esses apelidos são muito bobos E eles deixam os outros chateados Mesmo? Eu não queria chatear ninguém Nem eu A gente só acha engraçado Engraçado Quando uma coisa é engraçada Todo mundo ri O Leo não estava rindo Nem a Emma Nem a Clementine Nem o Xavier Ou a Maura Oh, certo Acho que tem razão É... A gente sente muito Certo, Jeffrey? Não vamos mais fazer isso Mas nós dois podemos usar apelidos Versão Brasileira Vox Mundo E aí A CIDADE NO BRASIL